Música Oiii pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal no vêrezinho de hoje vou-vos trazer aqui a Rocket League Ok pessoal, hoje vamos começar aqui uns ranked de um contra um, ok? Bem, antes de mais pessoal, deixe-me só vir aqui à minha garagem, ok? E vou estar aqui, digamos, a fazer o que? Basicamente, vamos estar aqui a customizar o nosso carro, ok pessoal? Bora lá ver aqui um costume que seja fixe. Hum, não. Outro. Hum, outro. Hum, não. Hum, não. Curti deste, curti deste. Vamos com esta carrinha agora pessoal. Bem, bora lá então jogar online, ok pessoal? Vamos fazer um contra um, um duelo individual, ok? Porque a gente não tem classificação nestes. Portanto, bora lá então arrancar. Já sabem que aqui vai haver um cortezinho, né? Por isso até já! Ou então melhor ainda, querem ver? Olha, um, dois, três e... Bem pessoal, já cá estamos, não é? Bora lá arrancar com isto, Martinez. Um contra um. E fucking logic. Eu tenho um carro quase igual ao meu. What the fuck, mano. Eu tenho aqui. Lá dentro, lá dentro! Uhu! Lá dentro Zé! Lá dentro! Bora lá arrancar com isto, patente. Oh! Toma! Lá dentro outra vez, oh mano Está mal isso Olha lá dentro, oh meu deus O que é isto, o que é isto? Bora lá Matinhos, um contra um O que é isto, mano? Jesus Christ, olha Está bem meu amigo, muito obrigado, eu aprecio isto Eu aprecio isto Eita Bora Bora lá, ai meu gajo Bora com outra nova partida Bora arrancar com isto Já sabem que haveria corte índios por isso um dois três e Bem pessoal, cá estamos Bora lá arrancar Eeeh, a sério, Martinez? Conda corte! Eeeh, Martinez, para a tubeless eu não vou testar, mano. Qual é que é uma zelha do caracias este gajo? Foda-se. É um rabo de peixe, mano. Que é isto, mano? Calma, precisa de calma, Martinez. Foda-se, a sério, mano. Fonix! Ah, eu estou para um bailinho da madeira agora. Agora estás fodido, Martinez. Agora vais lá tu com um aço do cara azuis, né? Só estou fodido com isto, caralho. Bem, ae, pá. Bem, é pá. Foda-se! Que caraças pá! Isto assim não está a correr nada bem! Che! Fez a épica! Diz ele! Foda-se! Mas porquê? Onde é que isto está a meter uma raiva? Este carro é uma bosta! Vou tocar de carro! Este carro é uma bosta! Onde é que se carasço? Também estás a brincar com isto? Mas tira lá esta repetição! Já chega! Ok! Mas tira lá esta repetição! Já chega! Ok! Foda-se! Que grande golo! Que grande golo! Foda-se! Que grande golo! Nossa senhora! Foda-se! Foda-se! Ei, não! Eita porra... Toma! Lá dentro! O que é que tu queres? O que é que tu queres? Vais a brincar com isto? Ai o caraço... Vou dar uma recuperação mesmo daquelas... Fucking fodidas mano! Não, não... Não, não... O cabrón não ia apanhar aquela mer** mano... E aí, Afonis, o que é isto? Foda-se, caraças, pás. Contra um homem está lixado. E aí, não, mano. Meu, estavas quase a recuperar, Martínez. Quase a recuperar, mano. Fonis. Esta fase já é merda, mano. Olha para esta merda. E para marcar as auto-goal, Martínez. Opa, Fonis. É o fato desta merda, meu. Fonis. Mortar, mamá. combien de anos é ruim? Não pescoior, sim. A recordar é muito menor de McLane, Grave para mim comparação dos mundos. Cabeça. Cabeça, fica assim, de atado Aplaza, tudo bem? E ai a sério mano, ai Jesus. Meu mate não vale desistir, mas é para prenderes estas figuras não vale desistir. Fonix. Isto deixa-me puto adaseado. Que é isto mano? Deves ser o Ronaldinho desta merda tu. Foda-se e pôste frente-se a bola mano. Oh Jesus. Foda-se Martins larga esta merda mano. Dica-te ao Tetris mano. Passa-lhe a bola, passa. Eu até vou. Quero é que se foda esta merda já pá. Fonix por causa de adiado assim não vale a pena mano. Ouve. Tu Martins. Deixa-te estas merdas mano. Deixa-te estas merdas mano. Fonix. Ah. Ah pá. Quero é que se lixe isso pá. Veterano. Fonix. Ih. Que graça. Bem pessoal é assim. Se eu estiver a perder por mais de 5. Esqueçam. Eu. Quando estiver a perder mais de 5. Faço desconecto. Acabou Martins. Acabou meu. Eu. Para ficar assim aziado mano. Fonix. Eu só quero descobrir o meu rank. Mais nada mano. Fonix. Nem dá para ganhar uns guindos meu. Fonix. Eu só quero descobrir o rank e depois estas merdas mano. Fonix mano. Fonix mano. Deixa-me mesmo aziado esta merda mano. Fonix. Fonix. Mas pronto. Vamos lá ver como é que isto corre. Ok. Matins. Vais encontrar agora outro. Não te stresses meu. Ah. Portanto vá. Calma. Está quase já aparecendo outro. Vá. Bora lá. Bora lá. Vá. Pessoal. É agora. Esta vamos ganhar. Ok. Temos 3 jogos. Bora lá. Mas este carro também não é muito favorável. Não é? Acho eu. Estamos em cima da Playstation. Oh. Como que graças? Tch. 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 O que é que é esta merda mano? O que eu vou saltar assim no ar mano? Oh Jesus! Já foste, já foste, já foste! Olhe para aqui, olhe para aqui! Olhe para aqui! Olhe para aqui! Pumba! Vai para dentro! Vai piscar! Vai piscar! Esta foi um centro! Vai piscar lá dentro! Olha ai! Ah! Estava a ver! Estava a ver! O que foram e que estão? Estás a brincar com isto ou o que? Mas foi um grande gol borrado! Também tenho que confessar isso pessoal! Foi um grande gol borrado! Ah não! É só para o teu lado! Olhe, olhe o gol! Não apanhas as merdas! Nem é preciso! Foda-se! Matinos! E nem controla-se o carro! Nem o caralho! O que é isto Matinos? Acabe esta merda mano! Mas sei o que é que tu fizeste mano! Oh Jesus mano! O que é que eu fiz mano? Sei que fui para o céu! Eu sei lá! Onde é que eu fui mano! Foda-se! 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 Foda-se por caralho, por esta merda pá! Arras parte ao comando pá! Pessoal, isto assim não dá! Por que é que se passa comigo? Foda-se! Está muito agresto ao Martins! Muito agresto mesmo! Toma a dente Fonix! Foda-se! Foda-se para isto pá! Apareceu um polvo! Só que a deita a tinta verde! Foda-se! Aaagg! Foda-se! Foda-se! Jesus! 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 Agora eu telefono também. Agora eu não posso. Jesus fucking Christ! Come on! Come on, Martinez! Mas é assim que eu não estou aqui é que me ligam. Mas não tem outra altura para me ligar. Não! Caramba! Eu não tenho boost! Porquê? Raiva do carasso! Ai, Martinez! Mas faz mais essas merdas assim! Jesus! Vai bola! E vai bola! E vai! Gol! Gol! Coroce! Gol! Puma na baixa! Porquê é que está ligado? Já ligue! Já atende! Já atende de volta! 19 segundos! 19 segundos! 19 segundos mesmo! A acabar isto! É mesmo até ao fim! É mesmo até ao fim! Jesus! Bora lá! Bora lá! Calma! 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 E vai, anyways... Calma! 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 C Carolyn! Calma! Calma! I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Ah, já está acabado. Já nem vale a pena. Isto 3, 2, não vai dar 1. GG! Woohoo! Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Gostei bastante da última parte, ok? E pronto, fico por aqui. Foram mais para todos e tchau! Tchau!